O Congresso Nacional aprovou na madrugada de hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Trabalharam até de madrugada para, ó, depois saírem correndo para o recesso. Com isso, deputados e senadores estão oficialmente autorizados a entrarem de férias parlamentares. Já era madrugada quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada numa sessão conjunta entre deputados e senadores. A LDO para 2019 foi fruto de bastante discussão nos últimos dias. Havia a preocupação com a crise econômica e o rombo nas contas públicas da União, além da limitação com os gastos públicos. No entanto, um dos principais pontos de austeridade foi tirado do texto. Deputados e senadores rejeitaram o trecho que proibia o reajuste salarial para servidores públicos e a criação de novos cargos na esfera federal. O que se aprovou é algo que a Constituição determina. Inclusive, houve uma carta pouco divulgada da ministra Carmen Lúcia, insuspeita de ser defensora do modelo de austeridade fiscal em vigor no país. Ela faz uma carta dizendo, inclusive, que não tem nenhum amparo constitucional. Você determinar a impossibilidade total de qualquer reajuste para servidor público, de qualquer contratação. Também ficou de fora o corte obrigatório de 5% das despesas de custeio administrativo, como pagamentos de diárias, água, luz e telefone. A lei de diretrizes orçamentárias aponta apenas de que forma os recursos serão usados. Os valores para cada área, no entanto, só são definidos no final do ano, com a votação do orçamento da União. Mas, por enquanto, deputados e senadores vão ter 15 dias de recesso e vão dividir os trabalhos dos meses de agosto e setembro com as campanhas eleitorais. Pois é, daqui a pouco, vocês viram aí, daqui a pouco começam as convenções e a eleição sai dos bastidores e avança na busca efetiva do eleitorado. O que dá para observar é que as atenções, numa campanha deste porte, as atenções são voltadas para os cargos majoritários, como presidente e governador. Mas é fundamental a atenção de cada um de nós na hora de entregar em confiança o voto para candidatos a deputado estadual e federal e senador. Essa eleição tem uma grande importância. Nós vamos eleger dois senadores. Às vezes me atrevo a dizer que muito além de um presidente da república e de um governador está a renovação do legislativo. A preferência seria na íntegra, né? Colocar pessoas, pelo menos, colocar pessoas bem intencionadas e voltadas para o bem público. Não adianta um presidente ou um governador de índole elevada se o parlamento continuar contaminado por bactérias de corrupção vital. Essa eleição vai exigir de cada um de nós a responsabilidade de escolher representantes para a Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado longe dos vermes que envenenam o cotidiano do Brasil. A gente tem que cuidar muito deste voto. Este voto é fundamental.